E esse homem não para. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Santo André neste momento participando das comemorações de aniversário da UFABC. A Universidade Federal do ABC está fazendo 5 anos e foi a primeira universidade federal a ser implantada na região. Está entre as 12 construídas durante o governo Lula e a pesquisa científica da universidade envolvendo o pré-sal já é uma das mais importantes do país. As primeiras aulas na Universidade Federal do ABC começaram em setembro de 2006. Hoje são mais de 6 mil estudantes em 25 cursos de graduação e pós-graduação no campus de Santo André. 50% das vagas são oferecidas em sistemas de cotas para afrodescendentes e estudantes de baixa renda. Em 5 anos a UFABC já ganhou destaque na pesquisa científica. O laboratório de Santo André tem foco no desenvolvimento de pesquisas de nanotecnologia para o setor do pré-sal. Desde 2010 algumas aulas acontecem também em São Bernardo. Mauá será a próxima cidade a receber um campus da UFABC.